Fala batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou responder algumas das dúvidas que me fazem toda vez que eu faço um gameplay com as luvinhas de dedo. Pra que serve aquilo? Se funciona? Pra quem é? Então, nos últimos dias eu peguei uma luvinha um pouco mais cara pra poder testar com uma luvinha mais barata e fazer comparação. Não tem conteúdo sobre isso na internet, tem ensinando a fazer, tem tudo mais, mas tem diferença da mais cara pra uma caseira, por exemplo? Então, é isso que você vai saber hoje no vídeo. Eu vou dar minha opinião sincera sobre se vale a pena, pra quem vale a pena e o que eu senti de diferença, certo? Vamos pro vídeo aqui pra eu mostrar pra vocês de início só quais são as luvinhas que a gente vai fazer a comparação. Então, eu usava essa aqui, vocês podem ver que ela já tá aqui, ó, descosturada, né? Ela acaba descosturando com mais facilidade. Essa aqui é a versão mais baratinha, que eu paguei caro, inclusive, no Mercado Livre na época que eu peguei. Eu acho que eu paguei uns R$70,00 na época. Essa aqui é a versão mais barata, você pode encontrar muito mais barato em outros locais, certo? Sei lá, Aliexpress, por aí. As duas você consegue encontrar. E eu vou comparar com as melhores que tem na atualidade, mais populares também, que é a Flydigy 3. Essa aqui é a 3. Qual a diferença da 2 pra 3? A 2 usa fibra de carbono e essa 3, ela usa linha de prata. Essa 3, ela fala que respira melhor, cola melhor no dedo e também tem uma sensibilidade melhor do toque, certo? Sem contar que ela não tem costura, então ela não acontece esse desastre aqui que aconteceu com a minha, certo? Mesmo que você vire ela do avesso, você não encontra um local de costura aqui nessas luvinhas. Ela vem assim nesse pacotinho bonitinho, ó. Certo? Inclusive, eu vou estar sorteando um par desse aqui lá no meu Instagram, arrobaletscodroid. Vou deixar na descrição aí. É só vocês seguirem as regras que vão estar lá na postagem pra poder participar, certo? Se você quiser participar pra ganhar, é só ir lá no Instagram, arrobaletscodroid. Então, beleza. Vou falar pra vocês logo aqui de início o que eu senti jogando com essa aqui e com essa aqui. Primeiramente, isso aqui resolveu o suor. Essa aqui resolveu o suor. E pra quem tem uma luva caseira, deve resolver também o suor. Porém, não é tão respirável, certo? E os toques de botões pequenos é muito ruim, velho. Muito ruim para quando você tem um botãozinho muito pequeno, tipo de loot. Você não consegue tocar com facilidade. Tem que dar mais de um toque. Isso aí faz você perder tempo. Já essa aqui não. Ela é bem sensível mesmo. Quando você toca, mesmo em botões pequenos, ela já corresponde ao seu toque. Você pode ver a diferença de qualidade, galera, de uma pra outra. É bem visível. Ela tem umas paradinhas meio prata mesmo nela. Essa é a bad aqui da logo. Ela é reflexiva, certo? E a outra é bem simples mesmo. Cara, na minha opinião, vale a pena você pegar uma dessa aqui. E não vale a pena você pegar 10 dessa aqui. Você tem noção, certo? Mas eu vou mostrar pra vocês na prática agora jogando. Antes de iniciar o teste aqui, galera. Se você conseguir perceber que a luvinha mais barata, ela fica meio que folgada no dedo. E isso acontece desde que eu tenho ela nova. Não é de agora não, ó. Você percebe que essa aqui veste melhor ao dedo, certo? Ela é mais... Olha só. O tecido, ó. Justo ao dedo. Início. No fim também. E essa aqui é mais folgó. Bem que ela tá gasta, tudo bem. Mas quando eu comprei, ela já era meio fraca. E quando eu faço muito isso, ó. De clicar. Ela começa a ficar afogada aqui na ponta, ó. Olha como fica afogada já aqui na ponta. Isso fica chato. Porque tem uma hora que você quer começar a matar o inimigo. E aí ela tá afogada. Você tem que ficar puxando assim pra ajeitar toda hora. Puxando assim pra ajeitar toda hora. Porque ela fica subindo. E a outra não. A outra tá aqui, ó. A pontinha ainda tá colada no dedo, entendeu? Isso não é porque é nova, não. Ela já fazia esse incômodo desde que eu comprei. Ou seja, o elástico não é o mesmo que esse. É só mais um ponto pra eu falar pra vocês, certo? Agora eu vou fazer o teste no toque. Uma das coisas aqui no teste de toque que eu percebi quando comparei a mais cara com a mais baratinha. Ou caseira também. Foi toques e botões pequenos. Então quando tinha um botão pequeno como esse aí de pegar o item, ó. De loot, ó. Vou abrir aqui, vou abrir, ó. Com o dedo direito foi. A dedo direito tá a mais cara aqui. O esquerdo consegue ver a diferença aqui na Handicam, né? Que eu quero mostrar isso pra vocês. Na esquerda eu tocava uma vez. Tocava duas. Tocou três. Tocou quatro. E aí foi. Tem que ser muito específico pra ir. E eu tô indo mesmo, ó. Tô querendo abrir agora, ó. Tô querendo abrir. Tô tentando abrir aqui, ó. E ele não tá indo, ó. Vou com o dedo direito uma vez. Vai. Não é zoeira. Eu vou trocar ela de dedo até pra galera falar. Não, é porque você tá indo com o dedo esquerdo. Você não tem muita coordenação com o dedo esquerdo pra tocar nesse local. Você tá mais acostumado com o dedo direito. Beleza, agora eu vou inverter as luvas de dedo, certo? Botar a mais cara na esquerda e a mais barata na direita. Não foi só esse detalhe não, galera. Quando eu vou dirigir carro, trocar de mira, sempre acontecia isso aí e me perdia tempo. Eu já morri em screen porque eu bati o carro, porque eu botava ali pra fazer a curva e o botão não identificava o meu toque com a luva. E aí não fazia a curva. Olha só, eu vou com a esquerda agora tentar fechar. Todas. Todas respondem facilmente, ó. Com o dedo esquerdo. Agora eu vou com a direita. Tá vendo? Já não pegou. Eu dei três toques pra poder abrir. Aí vai. Aí não pega. Algumas pegam, outras não. Vai. Algumas pegam, outras não. Vai. Tá vendo? Às vezes você dá o toque e não vai, mano. Era isso que me frustrava com a meinha. Porque eu já tava acostumado a jogar com ela. A da esquerda você consegue deslizar muito melhor. Só que isso você só vai experimentar usando. Não tem como eu te provar que é isso mesmo. E a mais baratinha é mais grosseira. Não é tão fininha quanto a mais cara, entendeu? E aí você tem que botar um pouco mais de esforço. Mas é um pouco menos esforço do que você jogar sem meia nenhuma. E essa aqui, a mais cara, ela desliza tão fácil e rápido. E eu tive que diminuir a sensibilidade da tela. Porque parecia que eu tava com uma sensibilidade maior, entendeu? Mesmo sendo o mesmo número. É uma parada bem estranha. E quando você usa a primeira vez, você vai sentir isso. Você vai sentir como se você estivesse com um dedo de sabão e um vidro. É mesmo assim a sensação, certo? E aí quando você acostuma, fica muito liso. E os seus dedos não ficam cansados depois de um gameplay. Essas luvas aqui são mais indicadas pra quem soa bastante o dedo. Tem gente que soa muito a mão. E às vezes o celular esquenta, soa mais do que o normal, certo? E também joga com frequência. E acaba deixando a tela toda encebada de suor. E às vezes isso até atrapalha no toque. Tem gente que usa talco. Tem gente que usa creme na mão pra ficar mais de boa. Isso aqui resolve de certeza, cara. Se você quer um investimento, um par dessa aqui. Ou dois pares. Um pau, acredito. Vai durar muito mais do que você comprar cinco pares ou dez pares dessa aqui normal. Pode acreditar, cara. Pode acreditar porque eu testei essa aqui. Depois que eu vi que não era tão boa, eu resolvi testar isso aqui. E realmente é bem melhor. Tá? Uma diferença bem diferente. Claro, se você não tem dinheiro nenhum e prestar com esse problema, cara. Claro, a caseira vai resolver por um tempinho, né? Mas ela vai se acabando, vai ficando ruim. Vai saindo do dedo, vai atrapalhando sua gameplay. Se você quer acabar com o problema de uma vez, essa aqui funciona. Eu vou deixar também um link do Mercado Livre. De outros pares que eu peguei que eu vou botar lá. Mais barato do que a concorrência. Caso você queira pegar direto no Brasil. Caso você queira pegar onde eu peguei. Pode ir lá no Aliexpress. Bota lá Flydigy 3. Que você vai encontrar também, galera. Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar onde eu comprei. Vocês podem comprar no mesmo lugar, certo? E também, lá no Instagram, vai ter o sorteio pra vocês. Que eu vou dar um pá pra vocês. Só seguir as regras lá, que é bem básico mesmo. Praticamente, é pra quem é seguidor mesmo do Instagram. Então, vale bastante a pena você pegar a mais cara, certo? Caso você tenha com dinheiro. E esse é um grande problema nas suas gameplays. Espero que você tenha gostado. Esse aqui foi um vídeo curto. Mas é um vídeo que pode ajudar outras pessoas que têm dúvida. Como eu tinha dúvida. Porque falava, tá, qual a diferença dessa aqui? Que também é uma luvinha de dedo. Pra mais cara aqui, que é uma luvinha de dedo. Mesmo sabendo que ela era de fibra de carbono e todas as outras coisas. Você pensava, ah, não funciona não. Mas funciona muito na prática. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o link aqui embaixo. Compartilha as finanças. Mostre para seus amigos que ajudam bastante o canal a crescer. Me siga no Instagram, arroba Let's Go Droid. E no Twitter também, eu tô lá postando as coisas. Arroba Let's Go Droid em todas as redes sociais. Beijo. Um queijo. Fiquem com Deus. E falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.